E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa terça-feira maravilhosa falando sobre a rodada de ontem da NBA. Ontem tivemos uma rodada cheia, tivemos muitos jogos, tivemos muitos jogos bons ontem. Ontem tivemos uma rodada realmente bem boa, com várias surpresas, com atuações individuais muito boas também. Tivemos retornos importantes ontem, Jimmy Butler, Joel Embiid, Draymond Green, esses caras voltaram, as quadras Embiid e Butler voltaram de lesão e o Draymond Green voltou de suspensão. Então foi uma rodada bem boa e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um dos jogos trazendo os destaques de cada partida. Antes de começar, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se não for inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vou começar o vídeo falando sobre Philadelphia 76ers e Houston Rockets. Esse foi o jogo que abriu a rodada de ontem. A rodada de ontem começou mais cedo, começou às 3 horas da tarde e começou já com a volta de Joel Embiid. Depois de perder 7 dos últimos 9 jogos do Sixers, o Embiid voltou e voltou daquele jeito, meu amigo. Ontem ele jantou o Houston Rockets e liderou o Philadelphia para a vitória, 124 a 115. Vou aqui dar um breve resumo da partida. Logo no primeiro quarto, vimos o Embiid dominando. Com 13 pontos no primeiro quarto, ele liderou o Sixers para a vitória na parcial por 33 a 19. No segundo quarto, o Philadelphia conseguiu dar uma boa desgarrada. O Sixers se aproveitou dos turnovers que o Houston cometeu e também capitalizou muito bem em cima dos 4 minutos que o Houston ficou sem pontuar no período e conseguiu ir para o intervalo, vencendo por 19. No terceiro quarto, o Rockets tentou reagir, conseguiu matar boas bolas de 3, só que o Sixers se manteve muito sólido e conseguiu responder as cestas do Rockets e conseguiu ir para o quarto período com 22 de vantagem. E no quarto período, o Philadelphia só administrou e depois que o Embiid colocou 106 a 78 no placar, o jogo acabou. No fim, o Philadelphia conseguiu sua 25ª vitória na temporada e o Rockets sofreu sua 20ª derrota e volta a ter campanha negativa. Agora são 19 vitórias e 20 derrotas para a Houston. Destaque do jogo, o Joel Embiid, né, meus amigos? Não tem para onde fugir. 41 pontos e 10 rebotes no seu retorno. Foi o 16º jogo seguido do Embiid, marcando pelo menos 30 pontos e 10 rebotes. E foi o 17º jogo seguido dele, marcando pelo menos 30 pontos. É um absurdo o que o Joel Embiid joga, né? Infelizmente, ele tem lidado com lesões nessa temporada. Acredito eu que ele vai acabar saindo da disputa do MVP por conta dos jogos perdidos. Ele pode perder só mais 8 jogos na temporada. É muito difícil, né, que ele não perca esses jogos. Até porque o Philadelphia está com uma estratégia de poupar o Embiid, né, de dar uma segurada na minutagem dele. Então, eu acho que o Embiid não vai brigar pelo MVP e ele mesmo já falou que nem se importa de ficar fora da briga. Porque o importante para ele nessa temporada é chegar bem nos playoffs. Então, ele não deve brigar pelo MVP. Mas, falando de bola, basquete jogado e impacto no time, ele tem sido um dos melhores jogadores da temporada de longe. Só para vocês terem noção, com o Joel Embiid, o Philadelphia venceu 78,6% dos jogos. 78,6%. É um impacto simplesmente enorme. O Embiid realmente está tendo uma temporada muito boa. Na minha opinião, a temporada do Embiid é melhor. Essa temporada dele é melhor do que a temporada passada. Tem sido melhor do que a temporada passada. Só que, por conta dos jogos que ele perdeu e que provavelmente ele ainda vai perder, ele não deve brigar pelo MVP. Nós, fãs, queríamos que ele brigasse. Mas, ele mesmo parece que não está ligando muito para o prêmio de MVP. Mas, é isso. Voltou, voltou bem. Tomara que não se lesione mais até o fim da temporada. Ou, se se lesionar, tomara que sejam lesões mais leves. E tomara que ele chegue bem nos playoffs, cara. Porque, esse time do Philadelphia, com o Embiid saudável, é um forte concorrente no leste, cara. É um adversário muito forte no leste. É um time muito bom, muito bem treinado. Com várias opções, além do Embiid. É que foca muito no Embiid, porque, realmente, a temporada dele é muito boa. Mas, o Philadelphia está tendo um Tyrese Maxey muito bom. Um Tobias Harry jogando bem pra caramba. Então, assim, é um time muito bom. Que, com o Embiid saudável, pode brigar sério nos playoffs. Pode brigar sério. Seguindo o vídeo, vamos falar agora sobre um dos jogos mais loucos da rodada de ontem. Que foi Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans, né, cara? O Dallas, mesmo sem ter Luka Dontich de novo, venceu o Pelicans por 125 a 120. Graças a uma atuação histórica de Tim Hardway Jr. e Cary Irving. Vou contar pra vocês a história do jogo. O Dallas abriu o jogo muito bem. O time fez um primeiro quarto bom pra caramba, né? Com o Derek Lively de volta. O Dallas conseguiu ter uma melhora absurda na defesa. Conseguiu melhorar muito também nos rebotes, né? O que foi um problema nos últimos jogos que o time não teve o pivô novato. O Dallas melhorou muito com a volta dele. O Cary Irving pegou fogo no primeiro quarto. E o Dallas venceu a primeira parcial por 33 a 17. No segundo quarto, o Pelicans conseguiu reagir, né? O Zion teve um volume muito bom no segundo quarto. E com uma run de 19 a 2, o Pelicans assumiu a liderança do jogo. Só que ali na reta final, o Dallas conseguiu, né, voltar pro jogo. E levou a partida empatada para o intervalo. O terceiro quarto começou, né, com muitas trocas de liderança. Só que aos poucos o Pelicans foi assumindo o controle do jogo, né? O Dallas começou a cometer muito turnover. E o Pelicans foi muito bem capitalizando em cima desses erros. E New Orleans conseguiu fechar o terceiro quarto com 7 pontos de vantagem. E aí chegamos no quarto período. No quarto período, cara, quem brilhou foram Tim Hardaway Jr. e Derek Lively. Meio que o resumo do quarto período foi Derek Lively ganhando quase todos os rebotes, principalmente os rebotes ofensivos. E o Tim Hardaway não desperdiçando bolas de 3. Meio que esse foi o resumo do quarto período. O Dallas conseguiu cortar a diferença pra 2 pontos nos minutos finais. E depois de um rebote ofensivo do Lively e de mais uma bola de 3 do Tim Hardaway, o time virou o jogo e segurou a vantagem até o final, né? O Zion até teve a chance de empatar o jogo ali no finalzinho, mas ele acabou vacilando no lance livre. E sacramentou a 17ª derrota do Pelicans e a 24ª vitória do Dallas Mavericks. Importante destacar que as duas equipes possuem a mesma campanha. 24 vitórias e 17 derrotas. Destaques do Dallas, Karrie e Tim Hardaway. Karrie Irving terminou com 42 pontos, Tim Hardaway com 41. E essa foi apenas a segunda vez na história do Dallas Mavericks que dois companheiros de equipe passaram dos 40 pontos no mesmo jogo, né? Realmente uma atuação histórica de Hardaway e Karrie Irving. Além dos dois, vale o destaque pro Derek Lively, né, cara? O moleque voltou, voltou bem pra caramba, né? Fez uma diferença enorme no garrafão do Dallas, enorme. Foram 12 rebotes e 7 rebotes ofensivos. E no quarto período, o Lively foi crucial. Crucial, cara. Jogou muito bem e... Que escolha do Dallas, né? Como mandou bem no draft o Dallas, selecionando o Derek Lively. É um encaixe perfeito pra esse time. E tomara que ele consiga se manter saudável por mais tempo. Tomara que ele não sofra tanto com lesões no decorrer da temporada, como ele já tem sofrido, né? O Lively já sofreu umas duas lesões que tirou ele de muitos jogos. Então, tomara que ele consiga se manter saudável, porque com ele, o time do Dallas é muito melhor. Mas muita coisa, né? O impacto dele é muito grande. Pelo lado do Pelicans, o destaque vai pro Zion, né? Com 30 pontos, mas, né? Acabou não sendo suficiente pra dar a vitória pra New Orleans. Seguindo o vídeo, comentar agora sobre... Pô, a vitória do Pistons. Olha aí, rapaz. Detroit Pistons voltou a vencer. Depois de oito derrotas seguidas, o Pistons conseguiu uma vitória. Venceu ontem o Washington Wizards fora de casa por 129 a 117, né? De novo. O Pistons não teve o Kate Cunningham, que segue fora por conta de lesão. Mas, ontem, o time contou com 34 pontos do Alec Burks, com 24 do Ivy e com um duplo-duplo de 20 pontos e 18 rebotes do J.L. Durin pra vencer a partida. Inclusive, ó, ontem foi a primeira vez, né? Desde 2014, que o Pistons venceu o Wizards em Washington. Então, fazia muito tempo que o Pistons não ganhava do Wizards fora de casa. Conseguiu ganhar. E por falar em vitória fora de casa, essa foi a primeira vitória do Pistons fora de casa nos últimos 19 jogos. Nos últimos 19 jogos fora de casa na temporada, essa foi a primeira vitória do Pistons. O Pistons tinha perdido 18 seguidas fora de casa na temporada. Então, foi uma vitória importante, quarta vitória do time na temporada. É óbvio que é uma vitória que não muda nada na campanha do Pistons, porque 3-37 ou 4-36 não faz muita diferença. Mas é uma vitória importante pra dar um ânimo aí pra galera, né? Pra molecada se sentir um pouquinho mais alegre, porque ficar perdendo todo o jogo não deixa ninguém feliz, né? Beleza que os caras recebem milhões aí de salário, mas são jogadores, são competidores, são jogadores que gostam de competir. E quando você não consegue competir por muito tempo, você fica chateado, né? O seu moral fica baixo. Então, foi uma vitória importante pra dar uma alegria aí pra molecada, pra dar uma felicidade aí pro Ive e pro Dermen, que são meninos e que estão aí no começo da carreira. Então, foi uma vitória importante pra isso. Já o Wizards, 32ª derrota e segue aí com a campanha horrível. 7 vitórias, 32 derrotas. Jogou muito mal ontem. E a dúvida que fica é quando que o Caio Kuzma vai ser trocado. Porque a grande verdade é que, assim, não faz sentido pro Wizards hoje manter o Caio Kuzma. É um jogador que tem uma qualidade técnica muito boa. É um jogador que entrega ótimos números. Só que o Wizards não tem time pra aproveitar esses números do Caio Kuzma. Então, não faz sentido manter o cara. O Kuzma tem um valor de mercado muito bom. Então, a dúvida que fica em relação ao Wizards é essa. Quando é que o Caio Kuzma vai ser trocado? Porque que vai ser trocado, a gente sabe que vai. A dúvida é quando e pra onde que ele será trocado. Seguindo o vídeo, falar agora sobre Cavaliers e Chicago Bulls. Esse foi um jogo bom, viu? Apesar do Cavaliers ter iniciado o jogo dominando, o Bulls conseguiu diminuir o prejuízo no terceiro quarto. Chegou a cortar a diferença pra três pontos. Mas, por ter feito um quarto período fedorento, um quarto período podre, o Bulls não conseguiu a virada. E o Cavaliers venceu 109 a 91. Quinta vitória seguida do Cavaliers. E o destaque da vitória foi Donovan Mitchell. Mais um ótimo jogo do Donovan Mitchell. 34 pontos, sete assistências. Liderou o Cavaliers. Bela vitória. 23ª vitória do Cavs. Campanha 23-15. E o Chicago Bulls sofreu sua 23ª derrota. Campanha 19-23. Foi um jogo que eu achei que o Bulls ia ganhar, velho. Eu até cheguei a torcer pro Bulls ganhar, porque o terceiro quarto do Bulls foi muito bom. Foi muito bom. Só que aí chegou no quarto período, os caras marcaram só 14 pontos. Aí ficou difícil, né? Ficou difícil pro Chicago Bulls. Vamos lá! Outro jogo maluco que tivemos ontem foi Hawks e Spurs. Esse aqui, cara, foi um jogo onde tivemos dois jogos diferentes dentro do mesmo jogo. No primeiro tempo, nós tivemos um Atlanta Hawks muito dominante, né? Que marcou 69 pontos e tomou apenas 34, né? Um Atlanta que dominou Spurs de todas as formas. Já no segundo tempo, nós vimos um Hawks sendo dominado pelo Spurs. Nós vimos um Hawks passando um sufoco danado e um Spurs praticando um basquete muito bom. O Spurs, no primeiro tempo, foi horroroso. Foi horroroso, preguiçoso, sem vontade, né? O Embanama foi pro intervalo zerado, sem nenhum ponto, assim. O Spurs foi muito mal, muito mal. Tanto que só marcou 34 pontos no primeiro tempo. Já no segundo tempo, foi outra coisa. O Spurs tomando boas decisões, indo bem na defesa, sabe? E o Embanama, ele marcou simplesmente 29 pontos no segundo tempo. Nos primeiros 24 minutos, ele não marcou nenhum ponto. E nos últimos 24, ele marcou 29, assim. Foi uma coisa inacreditável. Deu um puta de um bloco ali no Triangue, que nem precisou pular, né? Nem precisou pular pra dar o bloco. O segundo tempo do Embanama foi espetacular. Só que o Hawks, por ter acumulado uma boa gordura no primeiro tempo, conseguiu sair com a vitória mesmo jogando nada no segundo tempo. Não jogou nada. Foi a famosa vitória culposa, né? Quando não tem a intenção de vencer. Foi isso que aconteceu com o Hawks ontem. Foi uma vitória culposa, mas foi uma vitória, né? Foi uma vitória. Décima-sexta vitória do Hawks. Campanha 16-23. Já o Spurs sofreu sua trigésima-segunda derrota. Campanha 7-32, né? Destaque do Hawks foi Triangue. Destaque do Spurs foi Victor Wembanama. Bom, seguindo o vídeo, comentar sobre a vitória protocolar do Celtics em cima do Toronto Raptors, né? Jogando fora de casa. O Celtics venceu por 105 a 96. Foi um jogo muito bem controlado pelo Celtics, apesar de ter tido alguns momentos de oscilação. No geral, foi um jogo bem bom do Celtics. Um jogo bem sólido, né? O coletivo voltou a fazer a diferença. Mas dá pra trazer um destaque individual. O Drew Holiday. O Drew Holiday, ele teve ontem, provavelmente, o seu melhor jogo com a camisa do Celtics. Foram 22 pontos, 6 rebotes, 7 assistências, né? Teve uma ótima escolha de arremessos, o que tem sido um problema pro Drew Holiday na temporada, né? Ele não tem tido uma seleção de arremessos tão boa. Mas ontem ele foi bem e foi o grande nome dessa boa vitória do Celtics lá em Toronto. Importante destacar também que o Toronto ontem tijolou tudo, hein, meu amigo? 4 de 32 na bola de 3. Meu Deus do céu, né? Ontem o Toronto não teve uma noite muito boa e facilitou a vida do Celtics, que chegou a sua 31ª vitória na temporada. Campanha 31-9. Já Toronto teve a sua 25ª derrota. Campanha 15-25. Seguindo aqui, comentar sobre mais uma vitória do Jazz, né? O Jazz que tá embalado, que é o time mais quente da NBA no momento. Jazz ontem venceu e venceu bem o Pacers por 132 a 105, né? Mais um jogo dominante do Jazz, jogando em Salt Lake City. Lowry Markner e Colin Sexton, novamente, foram os destaques da equipe. Lowry Markner, 32 pontos e 10 e-bots. Colin Sexton, 30 pontos. E com essa vitória, o Jazz chegou à sua 22ª na temporada, à sua 6ª seguida, à sua 8ª em 2024. E nos últimos 10 jogos foram 9 vitórias, meus amigos, né? O Jazz realmente tá muito embalado, muito embalado. Tá muito perto de alcançar o Phoenix Suns ali na tabela. Então, o Jazz tá voando. O Will Hard tá fazendo um trabalho muito bom. Finalmente, o trabalho dele tá engrenando nessa temporada. E eu tô começando a achar que o Jazz não vai trocar o Lowry Markner. Há três semanas atrás, eu tinha certeza que o Markner seria trocado. Hoje, eu já acho que o Jazz não vai trocar, porque o time tá jogando bem pra caramba, tá vivendo um momento muito bom. Então, não sei, cara. Eu acho que o Jazz vai pensar em realizar algumas trocas, mas pensando em fortalecer o time. Em fortalecer o time e não em reconstrução. E não em acúmulo de capital de draft. Posso estar enganado. Talvez o Danny Engie esteja odiando ver o Jazz vencer e vai tentar fazer de tudo pro time voltar ao projeto rebuild. Mas, pelo que o time tem jogado, não sei, cara. Eu tô com esse sentimento de que o Jazz vai querer brigar. Vai querer brigar por pós-temporada, porque tá jogando muito, cara. Repito, é o time mais quente da NBA no momento. É o mais quente. Tá jogando demais. Tá jogando demais. Próximo jogo, Miami Heat e Brooklyn Nets. Esse aqui foi um jogo interessante. Primeiro, porque teve a volta do Jimmy Butler. Já tava com saudades de ver o Jimmy Butler em ação. Mas foi um jogo interessante, porque foi um jogo old school, sabe? Foi aquele basquete old school. Aquele basquete dos anos 90. Foi um jogo onde nenhum dos times chegou na casa dos 100 pontos. Terminou 96 a 95 pro Heat. Foi um jogo com baixo volume de bolas de 3. Somando as duas equipes. Foram só 20 bolas de 3 convertidas. O que pra NBA atual é um número muito baixo. Nenhuma das duas equipes tiveram pelo menos 30% de aproveitamento na bola de 3. As duas equipes chutaram abaixo de 30% no perímetro. E tiveram um volume muito alto dentro do garrafão. Então foi um jogo interessante, porque foi meio que uma... Voltamos no tempo. Meio que voltamos no tempo. Voltamos ali pros anos 90. E vimos um jogo, sabe? NBA raiz. Os saudosistas ontem adoraram esse jogo. Porque foi um jogo de basquete raiz, ou desculpa caramba. Que terminou com prorrogação. E a prorrogação foi decidida no lance livre. Pô! Tem algo mais anos 90 do que isso? Um jogo sendo decidido no lance livre? Foi decidido no lance livre. E quem é que decidiu ali no free through? O Jimmy Butler, né? Na prorrogação, o Jimmy Butler cobrou só dois lances livres. Na prorrogação inteira, ele cobrou dois lances livres. Que foram o do empate e da vitória. É impressionante como é clutch o Jimmy Butler. É muito clutch. Ele terminou o jogo com 31 pontos. Foi o grande destaque da noite. Ao lado do Tyler Hero com 29 pontos. Bande Baio também jogou bem, apesar de não ter pontuado tanto. Pegou 20 rebotes e teve um desempenho defensivo muito bom. Não foi a vitória mais bonita do mundo. Mas foi uma vitória importante fora de casa. 24ª vitória do Hit na temporada. E o mais importante, né? Teve o Jimmy Butler de volta. O Miami é um time muito melhor com o Jimmy Butler. E mesmo lidando bem com a ausência dele, a gente sabe como faz falta ter o seu franchise player. Então, muito bom para o Miami ter o Jimmy Butler de volta. E muito ruim para o Brooklyn perder mais uma em casa, né? Essa foi a 23ª derrota do Brooklyn Nets na temporada. E mais uma derrota que expôs os problemas do Brooklyn. É um time que tem zero repertório ofensivo. É um time que tem vários problemas no ataque. É um time que até na defesa tem sofrido. E esse era o grande carro-chefe do Brooklyn. A defesa do Brooklyn era um ponto muito positivo. Só que nos últimos jogos nem a defesa tem se salvado. E de novo foi um jogo onde o Jack Vaughn foi exposto. Essa sua line-up titular com o Dorothy Smith, Cam Johnson, Michael Breeds, Claxton e Jim Weary é uma line-up que não faz sentido. É uma line-up que não funciona. E ele continua insistindo nessa line-up. E ontem, pô, velho, tomada de decisão horrível do Jack Vaughn. Péssimas leituras ali de quadra. E o cara, ele conseguiu morrer com um time-out na mão. Ele morreu com um time-out na mão. Ele terminou o tempo regulamentar com um time-out. Não quis gastar. E terminou a prorrogação também com um time-out. Tá difícil defender o Jack Vaughn. Eu defendi muito ele temporada passada. Só que nessa temporada não tem como. É erro atrás de erro. É tomada de decisão ruim atrás de tomada de decisão ruim. Não sei, velho. Eu acho chato ficar pedindo a demissão de treinador. Eu acho que é importante você dar tempo pro cara trabalhar. Só que tá bem feia a situação desse Brooklyn. Tá bem feia. E eu acho que é hora do Brooklyn dar uma mexida geral. Realizar muitas trocas. Eu acho que o Brooklyn tem que pegar os ativos que tem. E tentar movimentar o mercado. Porque tá tudo dando errado. Tá tudo dando errado. Impressionante. Impressionante. Bom, meus amigos. Pra fechar o vídeo. Eu vou comentar aqui sobre os últimos três jogos. E vou só passar por cima deles. Porque eu já publiquei no canal as análises desses três jogos. Então vou só dar um tapa aqui nos três. E aí se você quiser uma análise mais aprofundada. Tem vídeo no canal. Começando com a vitória do Magic em cima do Knicks. O Magic jogando no Madison Square Garden. Bateu o New York Knicks por 98 a 94. Num jogo que ficou marcado pela ótima. Que foi marcado pela ótima defesa do Magic. E pelo ótimo desempenho do banco. O Magic ontem fez um trabalho defensivo excelente. Principalmente ali no quarto período. No quarto período. O Magic deixou o Knicks mais de cinco minutos. Sem nenhum ponto. Sem nenhuma cesta convertida. Assim, impressionante. O trabalho da defesa do Magic. E o banco ontem foi espetacular. 49 pontos do banco. Dos 98 pontos que o Magic fez no jogo. 49 vieram do banco. Cole Anthony terminou com 15 pontos. Wendell Carter com 17. Markel Fultz. Sete assistências. Jonathan Isaac teve um desempenho defensivo. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu até comentei na análise que eu fiz. E comento aqui de novo. É uma pena o Jonathan Isaac sofrer tanto com lesões. Porque se ele não se lesionasse tanto. Ele seria um dos melhores defensores da NBA. Porque ele tem muita ferramenta. Tem muita ferramenta. Ele tem um QI defensivo excepcional. Então assim. Foi um jogo onde o banco e a defesa deram a vitória para o Magic. Essa foi a décima oitava. A décima oitava. A vigésima segunda vitória do Magic. O Magic tem campanha 22-18. E o Knicks sofreu sua décima sétima derrota. Campanha 23-17. Importante pontuar. Que os dois times tiveram desfalques importantes. Enquanto o Knicks não teve o Jalen Branson. O Magic não teve o Franz Wagner. Mas apesar dos desfalques. Foi um jogo muito bom. Para quem gosta de um basquete mais defensivo. Esse aqui foi um jogo bom para caramba. Próximo jogo. Warriors e Grizzlies. Esse aqui foi uma insanidade. O Grizzlies jogou sem Jamoran. Sem Marcos Smart. Sem Desmond Baines. Sem Steven Adams. Sem Brandon Clark. Sem Derrick Rose. E mesmo assim. Venceu o Golden State Warriors. Que teve todo mundo. Teve o Curry. Teve o Klay. Teve o Wiggins. Teve o Drummond Green voltando. E mesmo assim. O Warriors conseguiu a proeza. De perder por 116 a 107. O grande fator de desequilíbrio aqui nesse jogo. Foi a vontade. O Grizzlies ganhou o jogo. Porque teve mais vontade do que o Warriors. Isso ficou muito claro. Para quem assistiu o jogo. Para quem assistiu o jogo. Ficou a impressão de que o Warriors. Estava disputando um jogo de pré-temporada. E o Grizzlies um jogo de playoff. Foi essa a impressão. Enquanto o Grizzlies brigava por todas as bolas. E dava o máximo com o pouco que tinha. O Warriors. Mesmo tendo uma qualidade técnica superior. Não brigou. Sabe. Não mostrava vontade. Não brigava por rebotes. Cometia turnover toda hora. Principalmente no quarto período. Quarto período cometeu uma caralhada de turnover. Foi um jogo onde a vontade do Grizzlies fez a diferença. Além disso. O Memphis teve uma atuação. Contou com uma atuação muito boa do jovem Didi Jackson. Que com 23 pontos. Se tornou o terceiro jogador mais jovem. A ter jogos seguidos de 20 pontos. Os outros dois. Lebron e Kevin Durant. Uma atuação maravilhosa do Didi Jackson. E até rolou uma cena legal. Que no final do jogo. O Shaq. Foi falar com o Didi Jackson. Ele ficou todo bobo. Ouvindo o Shaq falar sobre ele. Foi uma cena muito bacana. Além dele. O Memphis também teve um Vince Williams. Jogando muito bem. 24 pontos. E venceu cara. Venceu. Mereceu vencer. Eu sei que a situação do Grizzlies é muito ruim. São 15 vitórias. Mas 25 derrotas. Mas essa é uma vitória que tem que ser comemorada cara. Porque o Memphis entrou no jogo derrotado. Sabe? O Memphis já começou o jogo perdendo. Porque não tinha 80% do time. E mesmo assim conseguiu vencer. Em contrapartida. É um resultado que o Warriors tem que sentir. Os jogadores do Warriors. Eles precisam entender. Que o que aconteceu ontem. Foi uma vergonha. Todo respeito do mundo ao Grizzlies. Que venceu com todo mérito. Mas não dava para o Warriors perder ontem. Não dava. Era um jogo para o Golden State vencer. E vencer fácil. Mas. Por não ter tido vontade. E por. Sei lá. Ter achado que a qualquer momento. Ia ganhar. O Warriors perdeu. 22ª derrota. E o Warriors se afunda. Ainda mais na temporada. Chegou num ponto. E eu comentei sobre isso no vídeo de ontem. Chegou num ponto. Que eu acho que nenhuma troca. Resolve os problemas do Warriors. Porque. Parece que é um problema. Sistêmico. Sabe? Não sei. É muita coisa errada. E eu acho que nem um Pascal Siakam. Caindo lá em San Francisco. Vai resolver as coisas. Sinceramente. Eu estou. Eu estou para perder as esperanças. Com o Golden State. E o último jogo da rodada de ontem foi Oklahoma e Los Angeles Lakers. O Lakers jogou em casa e conseguiu uma boa vitória em cima do Thunder por 112 a 105. Esse aqui foi um jogo onde o Thunder teve um desempenho patético no perímetro. O Thunder ontem chutou 15 de 49 para 3. E o Lakers teve muito mérito em capitalizar em cima dessa noite horrível do Thunder nos arremessos. O Lakers ontem castigou o Thunder no contra-ataque. O contra-ataque do Lakers ontem foi muito eficiente. Anthony Davis e o LeBron tiveram um desempenho muito bom. Foram 27 pontos para o AD. E 15 rebotes. E 25 pontos para o LeBron. Austin Reeves entrou bem no jogo. DeAndre Russell também foi bem. O Christian Wood teve mais um jogo bom. O Vanderbilt teve um impacto muito grande na defesa. Principalmente ali no terceiro quarto, que foi onde o Lakers deu uma desgarrada e construiu a sua vitória. Então, foi um jogo onde o Lakers conseguiu se criar em cima desse aproveitamento horrível que o Thunder teve na bola de 3. É algo atípico, foi algo atípico, não é normal o Thunder chutar tão mal assim. E o Lakers foi muito bem em se aproveitar dessa noite atípica do Thunder. Com essa derrota, o Thunder chegou a 12 na temporada, mas segue a caça do Minnesota Timberwolves. Que é o líder, com 28 vitórias e 11 derrotas. E o Lakers conquistou sua 20ª vitória, campanha 20-21. Reforço, se você quiser uma análise mais aprofundada desses últimos três jogos, dá uma olhadinha no canal, porque tem vídeos específicos sobre cada um deles. Rapaziada, é isso, tá? Esses foram os jogos de ontem, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de avaliar com o seu like, não se esqueça de se inscrever, né? Se você não for inscrito no canal, que é muito importante. Estamos aí com a meta de bater 60 mil inscritos, né? Até março, até março eu quero bater 60 mil. Então, se você puder dar essa moralzinha, eu vou agradecer muito. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com período de teste grátis, cara. O League Pass, se você não sabe, é a melhor plataforma de streaming de jogos da Liga. Liga lá, você tem acesso a todos os jogos da temporada ao vivo e com a melhor qualidade. E se cadastrando usando o link que eu vou deixar aqui, você consegue esses benefícios e ainda ajuda o canal. Porque uma pequena parte do valor da assinatura vem aqui para o canal do Titio. Então, assim, você não paga nada a mais, você ainda recebe um desconto e ainda ajuda o canal. Então, se você puder fazer isso, se você quiser assinar o League Pass e puder se cadastrar usando esse link, vou agradecer muito, tá bom? É isso, tamo junto, grande abraço e até a próxima, turma. Tchau, tchau.